Vai! É aquela velha política de dividir para poder o quê? Para poder dominar. A França criou a Síria e o Líbano e a Inglaterra ficou por conta de criar outras regiões do Oriente Médio. Certo? Então o que acontece? A partir daí você vai encontrar o quê? Vai encontrar um emaranhado, por exemplo, da geopolítica e da questão geocultural da Síria. Envolvendo a questão de ordem, principalmente religiosa, conforme eu havia abordado em outras aulas. E o quê? A questão também envolvendo o petróleo. Além da posição geostratégica que esse país ocupa. É por isso que tem dado conta de tanta confusão na Síria. Vejamos bem um mapinha aqui, rapidamente, feito no quadro, para vocês poderem observar. Olhem só, a Síria ocupa uma posição muito interessante aqui na Ásia. E observe bem que o litoral da Síria, ele o quê? Ele dá para o mar Mediterrâneo. O mar Mediterrâneo, ele o quê? Ele é muito importante dentro da questão geopolítica e geostratégica. Isso vem desde tempos imemoriais. Na época do Império Romano, quando você tinha o quê? A política do mar é nostril. Então o que acontece? Na realidade, hoje, você tem o quê? Você tem uma segunda guerra fria. As grandes potências ocidentais, no caso aí, capitaneadas pelos Estados Unidos e seus aliados europeus, eles querem ter um domínio do Mediterrâneo. O grande problema é o seguinte, que dentro desse emaranhado, existe também a questão o quê? A questão envolvendo a Rússia e a China. Então, gente, ligado na posição geostratégica e geopolítica da Síria. A Síria, ela tem o quê? Ela é uma área de passagem para o mar Mediterrâneo. Então, não se esqueça, que aqui tem dois grandes produtores de petróleo e tem o quê? Tem radicais islâmicos aqui, que o americano coloca assim, que eles também querem derrubar. Então, o objetivo o quê? É dominar tudo aqui, dominar os regimes radicais aqui, dentro desses dois países, que é o Irã e o Iraque, e derrubar o Assad e também controlar tudo aqui. Mas a questão não é muito fácil, porque a Rússia está na Pará e a Rússia não é morre lá. O que acontece? Existem dois portos aqui, que é o Porto de Latakia e o Porto de Tatuís, e esses dois portos, que são muito importantes. Só que o que acontece? Esses dois portos, eles são dominados pela Rússia. A Rússia dominou esses dois portos aqui e não quer perder o quê? Não quer perder o domínio desses dois portos. Essa cidade aqui, a cidade de Krims, também chamada de Roms, ela tem o quê? Ela tem petróleo. Lembrando bem que a produção de petróleo da Síria não é o quê? Não é a grande coisa. Ela produz cerca de 530 mil barris de petróleo por dia. Mas o problema é o seguinte, que a Síria está dentro do contexto do Oriente Médio. E aí o que acontece? Você tem alguns países que têm o quê? Que têm petróleo pra caramba, conforme eu tinha abordado na aula passada. Que é a Arábia Saudita, Irã, Iraque e o Kuwait. Então observe bem, Arábia Saudita, Irã, Iraque e o Kuwait. Então você tem o quê? Você tem aqui dois grandes produtores de petróleo. Então a Síria pode não ter muito petróleo. Mas o que acontece com ela? A Síria, ela tem o quê? Ela tem uma passagem de gasodutos e oleodutos. Que saem o quê? Que saem aqui nesses dois portos. Que vão abastecer o quê? Algumas regiões europeias. Então se configura uma nova o quê? Uma nova guerra fria, que nós podemos chamar de segunda guerra fria, aqui dentro da Serra da Síria. Por isso que está dando essa guerra toda aqui dentro da Síria aí. Pouca gente já observou isso aí. Mas nós vamos tentar observar, porque também tem o quê? Também tem uma questão de ordem religiosa. A Síria tem um emaranhado de cunho o quê? De cunho religioso. Que é o caso de 74% sunita, que é a maioria na Síria. Aí você olha assim, 13% o quê? Shiita alauita. Só que o que acontece? Shiita alauita, ele é o quê? Tem o regime mais liberal. Mas o que ele ocorre com isso? É que quem é Shiita alauita é o Pachá el-Assad. Que ele está dominando o quê? O governo aqui há bastante tempo. De 2000 até 2017. O governo o quê? O governo está por conta dele. Então o quê que acontece? Ele tem uma aliança, basicamente o quê? Basicamente com a Rússia e também com a China. Em contrapartida, o quê que acontece? Os Estados Unidos estão no controle midiático. Eles o que colocam várias verdades sobre o que acontece na Síria. Lógico que está morrendo muita gente, fica nos confrontos que tem lá. Mas na realidade, o que o americano quer? Ele quer tirar o Pachá el-Assad do poder, para ele poder ter o domínio e o controle total do Mediterrâneo. Só que a Rússia e a China não estão afim, o quê? Não estão afim de fazer isso aí. E aí o quê que acontece? Uma boa parte da população vem sofrendo por causa da guerra civil. Até porque dentro dessa região da Síria você tem o quê? Uma invasão do Estado Islâmico. O Estado Islâmico cresceu por ali e é indício que nós podemos ter apoio de algumas potências ocidentais para o Estado Islâmico. Porque o Estado Islâmico pretende o quê? Ele pretende formar um novo califado e consequentemente ele quer derrubar o regime de Bachá el-Assad. Então, quer dizer, a questão da Síria é muito mais ampla do que a gente pensa. Aqui nós temos o quê? O restante cristão ortodoxo e os brusos. Ou seja, na realidade, o que está pegando aqui é o controle também do Mediterrâneo. O que significa o quê? Mar Mediterrâneo, mar no meio da terra. Todo mundo quer controlar o Mediterrâneo. Então, pouca gente, volta a dizer, está ligado nessa questão aí. A mídia joga para a questão da guerra dentro da Síria e esquece de mostrar, por exemplo, os forços e o controle aqui. da Síria e os oleodutos e gasodutos. Beleza, pessoal? Grande abraço. Espero que vocês tenham entendido essa aula aí. Na próxima aula, eu ainda vou escolher o tema para poder abordar com vocês. Abraço! Abraço! Obrigado.